O que é que gostaria de enviar uma mensagem a todos os imigrantes que se encontram principalmente na cidade de Artísio ou no sul da Califórnia, enviaram uma mensagem de saudade? Pois a desejar-lhes a todos eles que connosco brincaram, que andaram na escola connosco, que a saudade, o pessoal que está lá fora sendo saudade da nossa terra, dos nossos costumes, das nossas tradições, eu mando-lhes um abraço muito sincero e muito leal para eles. E também gostarias de enviar uma saudação a todos os imigrantes radicados no sul da Califórnia? Uma mensagem é que eles viessem visitar mais vezes a nossa terra, que era bom para nós, e pronto, era isso assim, que eles viessem mais vezes aqui. E agora também queria agradecer publicamente a nossa Junta da Freguesia, que nos apoiou bastante, a nossa Junta da Freguesia, a Câmara Municipal e a Direção Regional do Desenvolvimento Agrário, que nos ajudaram para o fim dessa festa. Muito obrigado e gostaria de continuar com mais conversa mais tarde e vamos terminar por aqui porque a filha armónica está prestes a iniciar o seu concerto aqui nesta Freguesia da Ribeirinha. Voltaremos mais tarde. E continuamos aqui na Freguesia da Ribeirinha, antes de o jantar se iniciar. Vamos principalmente cheirar aqui o que está a sair dessas panelas para que possamos apreciar tudo o que está a acontecer nesta Freguesia, antes da grande jantarada nesta mesma... Eu gostaria de falar com o cozinheiro, o seu nome é? Augusto. Augusto? Tu? Augusto Rocha. Rocha, é natural? Ribeirinha. E acabei de saber há pouco que é o cozinheiro de toda esta função que se vai passar aqui, daqui a instantes com toda essa gente que vem dos Estados Unidos. Sim, senhor. E é cozinheiro há quanto tempo? Já há um tempo, eu não sei, agora há uns anos ainda sei, uns 10 anos talvez. Todas as funções que acontecem nesta Freguesia é sempre o cozinheiro de tudo o que acontece? Não é sempre, tem mais pessoas que fazem isso, algumas, não é? Mais aqui na nossa Freguesia. Na zona da Rua e da Igreja, exatamente. E o que é que vai ser o jantar de hoje? Sopa de carne. Sopa de carne. A acompanhada da carne. A carne tem linguiça, tem suan, de reche, tem patata, cenoura. Quando é que pensou... A madata tradicional da nossa ilha. Quando é que pensou que queria ser um cozinheiro, que seria um bom cozinheiro para esta sociedade ou para esta Freguesia? Não sei-lhe agora como é que eu comecei. Como é que eu não sei, como é que começou a cozinhar assim, sem mani menos? Gosto, gosto de fazer isto. Aprendi com certas, comecei a praticar-me, tem que começar no princípio, comecei com pessoas aí a praticar-me, depois comecei a ver como é que se fazia, fui aprendendo e hoje faço sozinho. Custa-lhes mais velhos, não é? É bom que continue, que esta tradição continue, principalmente, esta grande parte que é as sopas do Espírito Santo, que é uma grande tradição a cada ilha e da Freguesia também, não é? Sim, sim. De alguma forma, não sei se queria mandar e enviar um grande abraço de saudade a todos os imigrantes da Califórnia. É uma grande amizade daqui da gente, todos para lá, um abraço para todos, dos sorianos e das ilhas todas, não é? Saudades a todos que a gente tem, não é? O pessoal nosso daqui. Obrigado. Obrigado. Então, nós vamos voltar.